Começando mais uma edição do CrefCast, podcast do profissional da educação física do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco, Cref12PE, e nesse programa vamos falar sobre atividade física para a população brasileira e debater o Guia de Atividade Física para a população, e para isso a gente convida para conversar conosco o professor Daniel Petressa. Daniel é graduado em Educação Física pela UNC Santa Catarina, especialista em Personal Training pela UFPR, mestrado em Atividade Física e Saúde pela UFSC, também Santa Catarina, teve estágio na University of Nebraska Medical Center nos Estados Unidos, é doutor em Ciência do Movimento Humano pela UDESC, é membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, tem certificação em Antropometria Internacional pela ISAC, nível 3, professor adjunto da Universidade de Pernambuco e atuou como consultor técnico do Ministério da Saúde. Professor Daniel Petressa, bem-vindo ao CrefCast. É um grande prazer estar aqui com vocês, nesse instrumento aqui de informação ao profissional de educação física e à população pernambucana e o Brasil, que vai acompanhar todas nas redes sociais do CrefCast Pernambuco. Será um prazer, será um grande bate-papo aí, falando sobre atividade física. Prazer é nosso. E conosco na mesa, mais uma vez, professor, conselheiro do CrefCast 12 Pernambuco, nosso professor Diego Lima. Mais uma vez, prazer te receber. Eu que agradeço, falando agora da minha nova paixão aí dentro da educação física. Entrei pensando em outra coisa, mas quando a gente conhece a saúde pública, quando a gente tem na atividade física, se não quer ter dor de cabeça, não venha pra essa área não, senão não sai mais não, né Daniel? Muito obrigado. Boa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Daniel é uma conquista do Estado, já veio aqui um tempo atrás, vi esse rapaz, aquele lugar ali é bacana, e aí tá aqui. Agradeço demais, enquanto conselho, tua presença, tua participação. Daniel Cataridense, tá há quanto tempo em Pernambuco? Eu sou calor aqui ainda, no Estado. Tô sofrendo esse calor aqui, conhecendo o Carnaval pela primeira vez. Eu tô desde julho aqui. Eu conheci aqui, vim pra alguns eventos palestrar, né? Porto e Galinhas, mas Recife eu não conhecia. Você apaixonou? Tô me adaptando, tô gostando muito, minha família se adaptou muito bem aqui, já tô me sentindo um pernambucano, né? E tentar contribuir aqui com a área da educação física aqui no Estado, que é um Estado de referência nessa área da educação física, da atividade física e da saúde pública também, a gente vai discutir um pouco disso nesse podcast. Maravilha. Como prometi no início, o guia, eu queria que você explicasse a formação e a importância do guia da atividade física para a população brasileira, né? O que é que recomenda o guia? O guia, você falou, foi lançado agora há pouco, né? Foi em julho de 2021. O Brasil, ele é uma referência mundial há muitos anos nessa área da atividade física e saúde. Então, muitos pesquisadores de renome no mundo são do Brasil, né? Pernambuco tem alguns deles, o professor Mauro Barros, que são referências nessa área mundial. E o Brasil não tinha nenhum guia, né? Então, o Brasil mesmo sendo essa referência não tinha essa padronização. E em 2021 foi lançado esse guia, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, onde é um guia culturalmente adaptado à realidade brasileira. Ele é um guia um pouco diferente da realidade dos guias internacionais, porque, usualmente, os guias, se a gente for começar a ler guias de outros países, eles são mais direcionados aos profissionais de saúde. E o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, o nome já diz, ele tem uma linguagem mais popular. Ele é realmente para a pessoa ler e entender todas as características de se fazer atividade física. Então, ele é um grande avanço para a área da atividade física e também, consequentemente, para a educação física. Então, se você que está nos ouvindo, profissional de educação física, profissional de outra área também, é fundamental que conheça o guia na sua essência. O guia foi lançado em julho e veja que interessante que o guia, ele é muito inovador. primeiro por essa questão dele ter uma linguagem mais simples e popular e ele é feito em várias versões. Você consegue escutar ele em audiobook. Ele é o primeiro material em braile do Ministério da Saúde. Então, ele tem essa inovação. Esse material em braile é um material que eu tenho... É muito legal ser da atividade física, os centros que trabalham com esse público, está recebendo esse material. Normalmente, o profissional de educação física está recebendo esse material e o acesso ao guia, ele tem que estar em todos os locais. E esse momento, nós aqui no CREF Podcast do CREF 12, é uma maneira de disseminar o guia. Quem não conhece, agora está... Inclusive, aproveito, pedi a edição para colocar imagens do guia. Quem estiver assistindo pelo canal de vídeo, pelo YouTube, sobe um pouquinho aí como é o guia, porque eu estava lendo. Ele é bem didático, é bem fácil de ler. Acho que serve não só para os profissionais, mas para a população toda. Eu queria até também, no final, colocar o link para as pessoas terem acesso ao guia, mas ele me chamou a atenção por isso, professor. Ele é muito fácil de entender e pega... Ele aborda desde a atividade física com a criança até o idoso. É, ele é interessante porque ele passa... Ele foi dividido em vários capítulos, são oito capítulos o guia. O primeiro capítulo é um capítulo entendendo um pouco os conceitos básicos. Isso é fundamental para a educação física, entender, porque muitas vezes a gente está acostumado a ter uma confusão entre atividade física, exercício... Tem uma diferença, não é? O guia trabalha com essa conceituação padronizando isso para o Brasil. Então, acho que isso é fundamental e muitas vezes a educação física, o profissional de educação física, ele pode atuar nessas duas frentes. Na promoção da atividade física e nós somos especialistas em atividade física nas mais diversas essências, nas mais diversas manifestações. Está lá na nossa resolução. Então, eu sou um especialista em... Eu tenho um orgulho de dizer que eu sou da educação física e o guia, ele traz essa pauta. O primeiro capítulo, ele é abordando isso. Ele chama até atenção no início, que ele... E me chamou atenção. Ele disse que nem toda atividade física é exercício físico. Interessante, né? Mas todo exercício físico é atividade física. E eu vou aproveitar aqui para a gente tocar num ponto, Daniel, que eu acho que o profissional da educação física, principalmente o profissional da educação física, né? Acho que aqui muita gente vai escutar esse episódio, que é de outras áreas também. Mas acho que o profissional da educação física tem um conceito lá no guia que é muito importante, que a gente trabalha pouco, que é o do comportamento sedentário. O profissional de educação física, ele está muito preocupado ainda, e principalmente no serviço privado, com a atividade física, com o exercício e aquele horário do treinamento. Então, eu prescrevo o teu treino, Fernando. E é aquilo dali. Só que a gente já vem vendo, é muita coisa com relação ao comportamento sedentário. E aí eu vou deixar para ti falar um pouquinho disso, Daniel. Que, inclusive, reduz os efeitos positivos da atividade física. Então, a gente está todo mundo aqui sentado, vai gravar esses 40, 50 minutos, mas depois a gente precisa quebrar isso daqui. Então, é um conceito relativamente novo, vamos dizer assim, num contexto geral, mas que o profissional de educação física precisa apropriar, né? Para você prescrever para além daquele momento. Eu acho que é fundamental, e a gente tem ainda algum conflito de conceitos. Você vai ver muitos conceitos usados de maneira errada. O profissional de educação física não pode errar esses conceitos. Leia o capítulo 1. Você vai ter esses conceitos muito bem detalhados, num padrão nacional. E é importante a gente falar um pouco dos bastidores disso, né? De como foi feito o guia. Sim, perfeito. Porque, normalmente, você vê o material, o Fernando está falando, é um material bonito, muito colorido. As imagens são bem atrativas. Da onde que surge um guia desse? Esse guia, ele foi pensado já lá em 2020. Ele já era um anseio, já, esse criar um guia nacional. Mas ele participou desse guia, mais de 70 pesquisadores do Brasil inteiro. Eu participei da construção do guia no capítulo adultos. Então, eu tive esse privilégio de estar participando com mais 11 professores do Brasil inteiro. Tinha professores fora do país também. Nós ficamos trabalhando naquele período de pandemia. Nós tínhamos que adaptar alguns trabalhos. Foram dois anos de trabalho, quase. Para chegar nessa linguagem popular. Chegar nessa validação desses oito capítulos para a população brasileira. E ele é inovador também. Que o Fernando falou, não. Tem lá desde criança recém-nascida, até o idoso, até a gestante. E ele tem algumas coisas inovadoras. Que é um capítulo especial para pessoas com deficiência. E ele tem um capítulo que, para mim, é um capítulo que é muito interessante. Que é da educação física escolar. Você não vai ver isso em nenhum outro guia do mundo. É valorizando a educação física escolar como uma prática de atividade física. Perfeito. Chamou atenção também a questão da atividade física para a dona de casa. É, você vai ter relações muito simples de se pensar a atividade física. Incluir a atividade física dentro de uma relação do teu dia a dia. A gente chama os domínios da atividade física. A gente sabe que a atividade física, ela é muito mais benéfica se ela for feita no lazer. A gente também tem ciência e a gente, como profissional, nós aqui como profissionais de educação física, nós temos que ter ciência que a atividade física em alguns locais, ele é insalubre. A gente tem que saber disso. Tem pessoas que não fazem atividade física porque querem. Porque é necessário. E isso pode ser insalubre. Nós, como profissionais de educação física, nós temos que ter a ciência disso. E quando a gente pode intervir para ser benéfico para a saúde das pessoas? Nós temos um papel que é fantástico. Diego falou, depois que a gente tem que trabalhar com essa área da atividade física e saúde, você é uma área muito legal e tem crescido muito. E a educação física hoje é uma referência no Brasil. O profissional de educação física é uma referência na área da saúde. Eu sempre falo que a atividade física pode ser o ápice dos outros comportamentos do estilo de vida. A pessoa que é ativa começa a se alimentar melhor, ela começa a melhorar níveis de estresse, ela começa a aumentar os seus relacionamentos. E a chave é a atividade física. Eu falava muito na época que eu fiquei lá no ministério. Eu trabalhei uns dois anos lá no ministério como consultor técnico, levantando essas políticas, disseminando o próprio guia. E eu sempre falava disso, para as outras coordenações. Vamos valorizar a atividade física. E aí eu acho que falando nesse diferencial do guia, as versões que ele tem, o público que ele atinge, mas ele tem um documento específico que me chama muita atenção, que é o guia voltado para os gestores. Então quando o Daniel fala, por exemplo, das dimensões, o deslocamento é fundamental. Recife veio passando por um processo de modificação que há cinco anos atrás, Recife estava entre as cinco últimas cidades em todos os níveis de atividade física. E a construção das ciclofaixas, por exemplo, colocou Recife no top 5 das cidades mais ativas em deslocamento. Então vejam a importância do guia, por exemplo, para o gestor, para o professor, para o diretor da escola, para você olhar e dizer assim, certo, como é que eu posso ajudar em relação à atividade física a melhora da saúde da minha população. Então não é só para o profissional de educação física. A gente tem obrigação de ser especialista naquilo. O profissional de educação física tem que conhecer o guia de caba-rabo, como a gente diz aqui, para a sua atuação também. Mas ele serve, inclusive, para o profissional questionar e dizer, olha, diretor, tem isso aqui, vamos começar a implementar isso? Prefeito, governador. Prefeito, exatamente. Olha a riqueza que a gente tem. Não é só a academia, não é só a construção de um espaço físico ou a oferta de um profissional. permitir que a pessoa tenha segurança para caminhar, às vezes você mora próximo da escola e a criança não vai porque o pai prefere levar de carro, é o medo e tal, é a calçada que não tem condição de você andar. E com políticas simples você pode aumentar, já tem muito exemplo no Brasil, no mundo, de políticas realizadas dessa forma que elevam o nível de atividade física da população e vai diminuir, por exemplo, uma coisa simples, gasto com saúde. Perfeito, perfeito. Aproveitar um gancho que você falou, professor. Você falou um pouco do destaque da educação física na escola e você foi do ministério. Então, deixa eu começar a provocar. Há uma contradição gigante entre os ministérios da saúde e educação no Brasil. A saúde fala da importância de, no mínimo, três aulas de educação física por semana, por turma, com o profissional de educação física em todas as escolas do país. A educação, entretanto, ignora tudo isso e tem reduzido, tem feito o inverso. Como conscientizar políticos, gestores, sociedade em geral, de que tenhamos esse mínimo de aulas, como é o certo, como é o correto, como preconiza até a Organização Mundial de Saúde, a OMS? Eu acho que você está tocando um assunto que é fundamental e quando você tem uma visão de trabalhar dentro de uma gestão federal, eu trabalhei lá na praça dos, lá na esplanada dos ministérios, lá dentro do prédio do ministério, foi um grande prazer ter trabalhado lá. Há uma dificuldade muito grande nessa intersetorialidade, interministerial. É pra sair um documento que a gente chama de Plano Estratégico de Disseminação, Difusão e Implementação do Guia, onde foram feitas aproximações com o Ministério da Educação. Mas ainda é um distanciamento muito grande dessa relação de se publicar o documento e o próprio Ministério da Saúde como gestão federal, não, vamos criar uma política pra isso, ainda há uma distância. A maneira mais fácil de se fazer isso é o que alguns municípios têm feito. Porto Alegre acabou de lançar agora uma lei. Lá, se aceita o Guia de Atividade Física pra População Brasileira, é três vezes como se está no Guia. Várias cidades, leis municipais, leis estaduais. Talvez seja o caminho mais fácil da gente pensar na valorização da educação física escolar, como prática de atividade física. Só a educação física escolar, dentro das recomendações, não é suficiente. Então perceba aqui, nós estamos falando de três vezes que é a recomendação que o Guia dá para a educação física escolar. Mas uma criança, um adolescente, ela precisa de 60 minutos todos os dias. Só a educação física escolar não é suficiente. Eu preciso de esporte e contraturno, eu preciso de locais pra prática, onde o pai consiga fazer a prática de atividade física com seu filho de maneira segura, eu preciso de espaços que a criança esteja brincando, eu preciso de parques, parquinhos. Então é isso que eu preciso pra que se atinja. E aí nós temos uma grande preocupação hoje mundial. Você vai se assustar com esse dado. Se eu te falar que a cada cinco adolescentes, quatro no mundo não conseguem atingir as recomendações. Nós estamos criando adolescentes frágeis de aptidão física e isso vai impactar no médio, longo prazo, nas doenças crônicas, porque o volume de oxigênio dos adolescentes já não é o mesmo. Pode ser que seja a primeira geração que vai diminuir de tamanho, porque diminui o nível de atividade física. Nós vamos encontrar problemas. Nós estamos vivendo uma transição demográfica, a população está envelhecendo, que também o envelhecimento é um sucesso da população e da sociedade. Mas o envelhecimento traz, acarreta problemas físicos funcionais. A atividade física está ali para minimizar isso. E nós somos do outro lado crianças inativas hoje fisicamente. Então é um problema que a educação física é a chave. O profissional de educação física é a chave disso. Eu fico com uma preocupação muito grande, porque a gente tem uma ideia de SUS como tradução de saúde pública. E a educação física vem com uma luta, o Conselho Regional de Educação Física, o CONFEF, uma luta muito grande, valorização da educação física enquanto área da saúde, para além da saúde pública. Como é que tu pode dizer, Daniel, que tem essa experiência no Ministério, com o guia, também para o setor privado? Cabe ao setor privado, as academias, clubes, outras empresas, pensar e utilizar o guia também enquanto cuidado, porque aí a gente entra num monte de outras situações. A gente tem o setor do lazer, tem outros setores, que se você tem uma população saudável, vai poder consumir outras coisas. Então, pensando no setor como um todo, principalmente no setor da educação física, no terceiro setor, os profissionais de educação física, os gestores de academias, de clubes, como eles poderiam utilizar o guia no seu dia a dia de mercado? Recentemente, foi lançado os primeiros dois documentos, chamado Plano Estratégico de Difusão, Disseminação e Implementação do Guia. A gente chama isso de PDIG. Já dá para baixar, dá para deixar no link também, para baixar esses dois documentos. O primeiro documento é um documento mais voltado às secretarias municipais e estaduais de saúde. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. O segundo documento é para instituições de ensino superior. As universidades têm um grande papel em disseminar, difundir e implementar o guia. E, na época que eu estava lá ainda, no Ministério, a gente estava trabalhando em documentos para o terceiro setor, para empresas, para o setor privado. O guia tem que estar em todos os locais. Ele tem que estar utilizando lá na empresa, os cards, existem cards do guia que podem ser disseminados nas redes sociais. Ele tem que estar na saúde suplementar, nos planos de saúde. A gente sabe que, os estudos já dizem que a cada dólar investido em prevenção, se economiza 4, 5 dólares no tratamento. Porém, eu vejo muito frágil ainda... O profissional de educação física precisa se valorizar. Ele parte, primeiro, pela valorização pessoal dele. Ele tem que saber do seu potencial. Parte, segundo o local, é a valorização da empregabilidade dele para trabalhar nesse setor. Ele tem que fazer jus a essa capacidade que nós temos de sermos especialistas em atividade física. O guia tem que estar em todos os locais. Esse local que é um guia, é um momento para a gente poder difundir. Na escola, se vai estar lá na creche, você vai atingir o pai, vai atingir o avô, vai atingir... Então, nós temos um grande determinante de saúde que é a atividade física que vai atingir desde o nascimento, na barriga da mãe, até o envelhecimento e até o fim da vida dessa pessoa. Então, você veja que determinante que nós temos a educação física tem para se trabalhar. E como tem sido o investimento do poder público? Você vem vendo esse investimento a nível municipal, estadual, federal, em atividade física? A gente tem vários vieses. Você tem um viés da saúde, do esporte, do lazer. Então, usualmente, os municípios brasileiros se organizam de formas diferentes. Dentro da saúde pública, dentro do sistema único de saúde, o sistema único de saúde é organizado em tripartite. Governo federal, estadual e municipal. O investimento hoje do governo federal é por três frentes. A primeira dela é o programa Academia da Saúde. E nós estamos no estado que nasceu o projeto Academia da Cidade. É uma referência internacional aqui. E o Academia da Saúde, lá em 2011, foi criado com base em pesquisa aqui do projeto Academia da Cidade, Academia do Recife. Foi criado disso. Essa é uma das primeiras frentes. A Academia da Saúde, ela não é exclusiva da atividade física. Mas é uma frente muito importante. Hoje deve ter em torno de 3 mil polos do programa Academia da Saúde no Brasil. Segundo incentivo, o guia. Há um plano lá de disseminação, de difusão, de implementação do guia. Tem que chegar o guia em todos os locais. E a terceira é um novo incentivo que foi lançado ano passado, em maio, que é o chamado Incentivo de Atividade Física, chamado IAF. O que está acontecendo? O governo federal está incentivando financeiramente unidades básicas de saúde, postos de saúde, unidades básicas fluviais, nós temos isso no Brasil, para incentivar a prática de atividade física na população, naquelas unidades básicas de saúde. E dentro do objetivo do IAF, que é muito interessante, dentro da portaria, tem a sugestão da contratação de profissionais de educação física. Então, já tinham em torno de 8 mil no ano passado. Agora, há um mês e meio atrás, no ano passado, ali em novembro, o Ministério da Saúde lançou um novo edital com mais homologações, está chegando a 25 mil. Veja o número que eu estou te falando. 25 mil estabelecimentos no Brasil estão aptos a receber um incentivo financeiro para promover atividade física na sua unidade básica de saúde. Ele pode variar de valores de 500 a 2 mil reais. E muita gente fala assim, esse é o salário do professor? Não. Isso é a perguntar. A saúde pública é tripartite, né? Como pode ser gasto? É ser investido como esse valor? Pode ser. Existem normas, né? Existem uma portaria de como pode ser gasto esse recurso. Pode ser gasto como uma gratificação no salário do profissional de educação física? Pode. Pode ser usado para comprar um material naquele local? Sim. É um start para que municípios que não têm essa estrutura de atividade física, elas comecem a contratar um profissional de educação física, começar a melhorar uma estrutura de comprar alguns equipamentos, melhorar a estrutura do posto para fazer atividade física, cobre uma área para fazer uma aula de ginástica, começa a pensar em intervenções diferentes. Eu tenho trabalhado muito com intervenções e com tecnologia. Há muitas possibilidades da educação física. Então, uma coisa que eu recomendo quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, verifique se o teu município está apto a ganhar. e vá até o poder público dizer o que vocês estão fazendo com esse recurso. Está recebendo esse recurso? O que o gestor precisa para ter acesso ao IAF? Ele tem nas portarias, esse credenciamento aconteceu lá em 2022, 2022, 2023. Ele aconteceu a primeira homologação. Foram vários caminhos para isso. Hoje, não se tem novas credenciamentos. Foram esses 25 mil estabelecimentos, aproximadamente, que solicitaram isso e eles estão aptos a receber. Porém, que é uma coisa que eu acho fundamental, que as unidades básicas, elas têm que cumprir metas de produção. Esse termo é muito comum para quem é da saúde. Produzir. Produção. 30 para centros de saúde, 30 atividades por mês, 10 para postos de saúde, que é uma estrutura um pouco menor, e 5 para unidades básicas fluviais. Se não cumprir essas metas, esse recurso não é recebido. Eu acho que isso é muito interessante, porque é uma exigência. Para ganhar, tem que cumprir as metas. E esse dinheiro, ele é fundo a fundo, vem do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal e o gestor, o secretário de saúde, ele pode fazer a gestão desse valor, desse dinheiro, como ele quiser, dentro do município, dentro da cultura, da atividade física do seu município. Nem posso citar algumas instituições aqui em Pernambuco, por exemplo, que estejam aptas nessas 25 mil. Aqui, quase todos os municípios estão aptos aqui, em Pernambuco. Eu estou fazendo um trabalho, nós estamos lá via o PE, via a ISEF, via o nosso grupo de pesquisa, o GPS. Nós estamos fazendo um monitoramento disso em Pernambuco, eu tenho feito isso, verificando quantos ganharam, nós estamos fazendo um auxílio aqui ao governo do estado também, ajudando no que for preciso. É para sair algumas capacitações a nível nacional, num projeto chamado Prática Saúde, para que os municípios se organizem e pensem na contratação. O presidente do CREF, o Lúcio, também está ciente disso, a gente está tentando fazer algumas mobilizações junto aos municípios, para que contratem mais profissionais de educação física. É um momento único para a educação física nacional. E existe uma coisa que é fundamental. Às vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês no CREFCast, eu venho falando muito disso. O profissional de educação física, ele precisa começar a se inserir nos sistemas. Perfeito. A gente precisa estar dentro dos conselhos municipais de saúde, saúde do idoso, da criança. Quanto mais a gente participar, mais a gente vai ocupar espaço. Nas gestões municipais, estaduais. Porque assim, como o Daniel falou, a gente precisa se valorizar inicialmente enquanto profissão. E participar do sistema faz parte dessa valorização. Mostrar que a gente também conhece, mostrar que a gente tem capacidade, é fundamental. E olhar por nós mesmos. Então, se o incentivo está vindo, esse incentivo vai passar por todo o sistema e ele vai em algum momento ser discutido no Conselho Municipal de Saúde. Perfeito. Se não tiver o profissional, o gestor pode dizer, não, beleza, a gente coloca lá uma vez por semana alguém para falar sobre o guia. É suficiente? Talvez não. Então, o profissional, ele precisa estar à frente, ele precisa, dentro das equipes multiprofissionais, mostrar o seu trabalho, buscar... Conduzir o processo também. Buscar ir além do... Simplesmente da aula. Eu, durante a residência, muitas vezes o pessoal chamava, Diego, vai ter um evento numa escola e eles querem vocês lá. Eu disse, eu sou profissional de educação física, eu não sou animador de torcida. O que é o evento? Como vai ser? Vamos pensar, vamos planejar, vamos organizar. Então, mostrar também a sua capacidade que é para além do mínimo. O mínimo que um profissional tem que saber fazer é dar aula, né? E se você está dentro do sistema, você tem que buscar. Então, conhecer o IAF, conhecer os outros processos é fundamental para que a gente continue trazendo isso daí. o IAF, o Guia só existe porque pessoas como o Daniel e tantos outros estiveram dentro do Ministério e mostraram também o trabalho do profissional de educação física. Então, a gente precisa ocupar espaço, a gente precisa se fortalecer. Pernambuco é referência, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nessas produções e tantos outros lugares. Mas, começa com o profissional. A academia, a instituição, o nível superior, ele só vai ter o que fazer se a gente tiver esse profissional capacitado e querendo ocupar esse espaço. Então, acho que fica aqui também essa mensagem dessa necessidade. E o CREF está à disposição dos profissionais para como eu posso fazer isso. Vem, fala com a gente, procura a gente que a gente pode também auxiliar nesse processo de orientação. Como é que pode procurar o CREF? Através de que canais, professor? Busca as nossas redes sociais, o arroba CREF12, entra em contato com a gente pelo nosso atendimento. Todos os contatos estão lá no cref12.org.br. Então, procura a gente. Temos os delegados ao longo do Estado, a diretoria, tantos programas que a gente tem no Conselho de Acesso ao Profissional, Fale com o Presidente e também para ser um veículo, né? Às vezes, dá para chegar em Daniel, a gente pode fazer essa mediação, fala conosco, busca a gente aqui também pelo Instagram, pode comentar, a gente vai encontrar vocês, a gente vai discutir e a gente vai fazer essa aproximação. Porque a ideia do CREF Cash hoje com o Daniel surgiu numa reunião que a gente teve com a Secretaria, então a gente dialogou, propôs e disse, não, a gente vai fazer um, a gente vai falar do IAF, a gente vai falar do Guia, porque a gente precisa aproximar. E o profissional de Educação Física, ele tem que se empoderar daquilo que é dele, mais do que nunca. Se a gente quer ser saúde, a gente tem que se empoderar do que está se falando de saúde, não é o que alguém acha que é. O que é hoje saúde no Sistema Único de Saúde? O que é o trabalho do profissional de Educação Física? A gente precisa saber, a gente precisa estar próximo. E ter em Pernambuco pessoas que trabalharam na produção do Guia, Daniel que esteve no Ministério. Acho que hoje, de cabeça assim que eu lembro, em Pernambuco, a gente tem aí seis, sete, oito nomes, no mínimo, que trabalharam no Guia. Então, olha a possibilidade de tanta gente que a gente tem para levar isso. A gente tem residência no Estado todo, hoje, com vaga para o profissional de Educação Física. Então, a gente tem muita coisa aí para trabalhar. Professor Daniel, as pessoas podem procurar também a UPE. Quem estiver interessado no IAF, como é que pode fazer? Com certeza. A gente está à disposição lá na Ezef, nas próprias redes sociais também da UPE, esef.upe. Na minha rede social pode me mandar lá um direct. Qual é a sua rede social? Daniel Petreca, que é com cedilha. Só pode deixar ali embaixo, pode me procurar. Eu tenho feito um... Eu tenho tentado ajudar. Estou tentando ajudar. Nós estamos fazendo um trabalho no Ceará também. Então, estamos tentando ali também, fazendo com o CREF ali do Ceará, trazendo essa mobilização, porque é um momento muito importante para a educação física ocupar esse espaço. E o Diego falou aqui de Pernambuco. Pernambuco é uma referência. Nós estamos aqui altamente envolvidos com a sociedade brasileira de atividade física. Nós estamos assumindo a nova diretoria. O professor Jorge Bezerra é o vice-presidente da sociedade brasileira. Em 2025, a gente tem o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde aqui em Pernambuco. Nós conseguimos trazer isso. O ano passado foi em Garopava, em Santa Catarina. Trouxemos o Congresso para cá novamente. Então, vai ser aqui em 2025. Então, a nossa área tem tudo para crescer. Mas depende dessa valorização, desse querer do profissional de educação física e a gente está à disposição para ajudar. Eu acho que nós temos que nos unirmos mais em prol da atividade física em diversos âmbitos. Eu queria reforçar mais uma vez a questão do guia, como ter acesso ao guia. O guia, você tem acesso no site do Ministério da Saúde, você consegue abaixar todas as versões. O guia em espanhol, em inglês, em português. O guia em braille, você tem que solicitar o ministério, mas é possível receber uma versão impressa desse guia. Você tem os vídeos, você consegue baixar os cards do guia para compartilhar nas suas redes sociais. Card para stores, card para o feed do Instagram, você tem muito acesso. Tem alguns vídeos do guia, das recomendações, então você tem muito material hoje. Lá vai ter o material do gestor, lá vai ter o material das práticas exitosas, como é identificar uma prática exitosa. Tem muito material de atividade física hoje, que foi um avanço muito grande. Desde lá de 99 se vem falando da atividade física dentro do sistema único de saúde. E vem conquistando situações que vejam que é a longo prazo, mas foram grandes conquistas que continuam nessa prática da atividade física dentro desse ambiente. Precisa estar cada vez batendo nesse martelo. A atividade física é importante, o profissional de educação física é a referência. Maravilha. E o guia é um conteúdo importantíssimo para o profissional de educação física. Obrigatório, a leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Com certeza. Professores Daniel, Diego, obrigado pela conversa, pelo bate-papo, tão esclarecedor, um assunto tão importante. Deixo aí com vocês a bola para as considerações finais, professor. Quero agradecer, Daniel, essa parceria que você tem tido com o sistema e principalmente aqui com o nosso CREF 12. Acho que cada vez mais a gente vai evoluir buscando essas referências. Acho que precisa o profissional de educação física ter esse entendimento. Vou fazer só uma analogia simples. Todo médico faz questão de colocar lá que participa de uma sociedade, que participa de uma associação e a educação física ainda precisa crescer muito em cima disso. Hoje a gente tem referências, por exemplo, na Associação Brasileira de Endocrinologia, discutindo diabetes daqui de Pernambuco. É uma das grandes referências. A gente tem vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, diretores desse grupo, ex-presidente da sociedade. Então, Pernambuco é muito forte e o profissional de educação física precisa começar a buscar isso, buscar essa participação enquanto classe também. E o CREF está aí à disposição para fazer esse trabalho de suporte, para estar junto do profissional. Nós somos mais uma dessas instituições que está aqui trabalhando para fortalecer a educação física. Daniel, é um prazer estar contigo. Aprenda a cada dia, a cada conversa. Dez minutinhos que a gente tem, a gente vai aprendendo, vai trocando ideia, vão aparecendo ideias e em breve a gente vem para outras, se Deus quiser, junto com a parceria com o GPS, junto com a UPE, com a UPE também, principalmente, o Daniel está lá na ESEF, mas é um canal aberto para quando vocês precisarem. Quando a gente precisa, a gente vai atrás, mas venham atrás da gente também, que a gente puder ajudar, a gente está junto. Valeu, professor Diego, professor Daniel. Primeiro que é um prazer parabenizar o CREF 12 por esse espaço, acho que é um espaço muito legal. Esse assunto é tão longo que poderia ser uma série, porque é um assunto muito vasto. A mensagem que eu tenho para os profissionais é inovar, é criatividade. Nós precisamos disso hoje. Nós estamos vivendo um mundo diferente, com a tecnologia vindo com tudo. Ninguém vai tirar a essência da educação física. Eu fiz educação física e eu lembro assim que minha mãe não queria que eu fizesse educação física, de jeito nenhum. Educação física, minha mãe era professora e você tem muito essa visão ainda só do professor, da educação física. E não, mas eu quero, eu fui nascido no ginásio, eu gosto de esporte, futsal, e eu fui fazer educação física, meu irmão foi fazer educação física, minha irmã foi fazer educação física. Nós somos uma família inteira da educação física. Nós discutimos na mesa ali domingo, nas férias, a educação física. E cada um foi para um lado, para um caminho da educação física, mas sempre pensando na inovação. Eu acho que isso é muito importante em qualquer área que você esteja. O diferencial, e eu acho que a educação física está melhorando muito a sua valorização. E eu prometo que a próxima vez o pessoal conheça um pouco do meu trabalho também, que é um trabalho que eu faço tentando levar educação e saúde por meio de cultura, por meio de música. Então, eu canto canções ao vivo e falo sobre aspectos e estilo de vida. É uma maneira que eu criei de tentar inovar e tentar levar a mensagem da atividade física, do estilo de vida. da próxima vez no CraftCast que a gente vai fazer um ao vivo. Então, está convocado já para o próximo CraftCast. Topa? Topa. Vamos embora. Vamos marcar. Professor Daniel, professor Diego, obrigado pela presença de vocês, por esse bate-papo maravilhoso. E você que acompanhou pelo canal do YouTube, curte lá, compartilha esse conteúdo maravilhoso com seus amigos, com seus familiares. Você que acompanha pelas plataformas de áudio, acompanha também nossa programação. Fica ligado nos próximos CraftCast. Até a próxima.